E a Copa de Futebol Júnior 2020, Copa São Paulo, Copinha Charmosa, o jogo Palmeira e São Paulo. Não, eu não falei Palmeiras, é Palmeira, é no singular, e São Paulo. Ah, mas foi um jogo de 9 a 1 para o São Paulo, né? Maior goleada da Copinha até o momento. São Paulo venceu o Palmeira, que é do Rio Grande do Norte, por 9 a 1, né? O jogo foi marcado por essa chuva de gols em São Bernardo que teve, né? Mas também teve uma situação inusitada. É, porque lá não tem placar eletrônico, o estado acanhado e tal. O placar é daquele que o camarada tem que pegar a plaquinha com o número e ficar colocando, né? Um gol, aí bota dois. É interessante que São Paulo estava marcando gol, marcando gol, marcando gol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O problema é que o placar só tem espaço para botar uma plaquinha. Quer dizer, se o São Paulo fizesse dez gols, não tinha como botar o número um e o número zero do lado. Não, porque só tinha lugar para botar uma plaquinha. É, é de se pensar, então, nesse estádio, futuramente, vai que um time aí faça dez, onze, doze, né? E o garoto do placar, eu vi numa reportagem aí, numa rede de TV, né? Ele torceu para não sair o décimo gol. Porque ele falou, não sabia nem como é que ia fazer, porque não tinha como botar o número dez, né? É, futebol raiz, né? Futebol raiz é aquela situação, ninguém espera nada, ninguém pensa que pode acontecer. É coisa um pouco de brasileiro mesmo, futebol raiz, CBF. Acha que nunca pode acontecer. E porque acha que nunca vai acontecer, é porque não vai acontecer nunca? Então, tem que se preparar. Então, o estádio tem que ter placar para botar dois dígitos. Não pode. Tem que mudar isso aí. É, mas a coisa, né? É Brasil sendo Brasil. Aí diz que é futebol raiz, essas coisas. Depois ele bota lá o número um e pinta com o carvão do lado, com aquela basbaquice. É, mas é assim, né? Organize esses placares aí. Se não tem, bote um placar que dê para botar dois dígitos de cada lado, ok? Ninguém sabe a hora que o time vai dar uma cipuada aí. Bem, São Paulo não quis saber, não estava preocupado com o placar. Se ia ter o número ou não para botar do placar. Ele fez a conta dele, mas chegou somente até nove aí em cima do Palmeira. Coitado do Palmeira, né? O jogo foi terça-feira em São Bernardo, a segunda rodada da Copinha. Esse placar é a maior goleada da competição até o momento, né? Os gols da partida foram marcados por Anilson duas vezes, Galeano duas vezes, Ed Carlos, Juan, Luizão, Facundo e Gustavo Maia, né? Suelton marcou o gol de honra aí para o Palmeira aí, né? Ah, São Paulo tomando o gol do Palmeira, né? Gol de honra aí marcado por Suelton, né? E com essa vitória o Tricolor chega a quatro pontos e tomou a liderança. Enquanto o Palmeiras, que tomou essa talagada na cara aí, segue com nenhum ponto aí, só participando para depois rodar a cara e ir embora de novo. E na última rodada o São Paulo vai enfrentar o São Bernardo e o Palmeira vai pegar o operário, né? Então tá aí, né? Então foi algo assim interessante que na reportagem que eu vi desse jogo, estava nove a zero já o placar. Aí tem um lance em que o garoto do placar já estava com o praquente número um na mão. Ah, para botar um possível dez, né? Mas ele tá bem que não aconteceu, ele torceu para o que aconteceu, quem não sabia como é que fazia. Ele disse, ah, eu ia passar só o número um lá, mas todos sabiam que esse um era referente a dez. Mas ele torcendo para não acontecer isso aí, né? Mas ele foi também o, digamos assim, um dos destaques do jogo. Esse aí mereceu o cachezinho para trabalhar. Pense no camarada que trabalhou, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce para botar número no placar, com chuva, sem chuva, no pé da escada, aquelas escadas meio que prefeita, meio macambuzi aí. Esse trabalhou, esse aí mereceu, tem que receber dobrado aí, né? Porque não é toda hora que você sobe nove vezes uma escada esquisita ali, quase caindo pelas tabelas, para ficar mudando o placar de jogo. O que importa é que o São Paulo passou aí, né? Agora outra coisa, né? Não sei não, eu vou dar uma opinião aqui, cada um tem a sua. Mas essa Copa São Paulo de Futebol Júnior, eu acho que poderia ser uma ativa diferente. Porque os grupos têm quatro times, ok? Cada um joga três vezes, é tiro curto. Mas todo grupo, a maioria tem um time que a gente considera grande ou aquele que sabe que vai passar para a próxima fase. Isso é fatal. Isso quando não tem dois num grupo que sabe que vai passar. E tem aquele monte de baba. A verdade é esse time que não presta. E que sabe que só foi para passear, jogar bola, tomar goleada, fazer vergonha. Ah, tudo bem, vem com aquele papinho. Ah, mas os garotos estão jogando, vão ser destaque, estão realizando um sonho. Pode realizar um sonho desse, tomar nove? Ah, que sonho é esse? Não é sonho, isso é pesadelo, né? Isso é um pesadelo. Será que um goleiro desse ficou feliz por esse jogo, por esse destaque? Hein? Será que ele acha que, ah, eu me destaquei no 9x1, pomei 9, mas eu fiz, mas, amigo, não tem. Eu acho que poderia tentar fazer o seguinte, pega os times grandes, aquele mais tradição, deixa de fora, faz aí um pacotão com esses times aí para se classificarem, bota isso para jogar entre eles, deixa os grandes grandes de fora. Vai lá, vai jogando, vai jogando. Aí passou de fase, vai jogando, vai jogando. Para depois numa oitava de final, assim, tipo, sei não, tipo uma Copa do Brasil. Aí entra os grandões para tentar dar, agora, um formato final para saber quem vai na final. Ou seja, deixar os pequenos, né, os times que quase ninguém conhece, sem expressão, essa é a realidade, e jogar entre si para ficar em igual condições, ok? Ah, me perdoe, o Palmeiras do Rio Grande do Norte não tem time para enfrentar o São Paulo, o Corinthians, o Vasco, o Grêmio Internacional, o Fluminense. Se enfrentar, pode até ganhar? Pode, pode. Isso, mas isso é o momento. Se jogar 500 vezes, vai perder 499. Então, fica aí, sei lá, se poderia fazer assim, né? Bota os pequenos para jogar em PC, né? Fica até mais democrático, ok? E depois, outra fase de novo, os pequenos em PC. E os grandões estão lá esperando para entrar numa fase superior, mais à frente. Porque senão, meu amigo, é muita humilhação. Não, é time na Copia tomando de 9, tomando de 8, tomando de 6, tomando de 5. Quer dizer, fica aí, que ânimo tem um garoto desse para jogar depois dos últimos jogos, depois que toma 9 gols? Me digam o ânimo de um goleiro, de uma azar desse time, para mostrar alguma coisa. É algo dispensado. Não é para desprezar esses times, mas é para dar mais condição de igualdade, ok? Porque a gente sabe que, técnico e taticamente, é zero à esquerda esses times. Pega a Copia, tem o quê? É 128 times, não é isso? É, o Flamengo caiu fora, né? Não quis disputar, 127. Nesse 127, você tira 10, tira 15, que sabe que vai chegar num grupo lá na final. Bota esses restantes, esses 106, bota embolado, vão jogando, vão jogando, vão jogando, vão jogando, vão jogando, em condição de igualdade, até chegar numa fase mais apertada, né? Mas, coitado, né, desse time, né? É, faz vergonha passar vexame, né? Aí depois ficam ainda, a gente diz, ah, mas é o sonho dos garotos, o garoto tem sonho de jogar. Depois de um 9 a 1 desse, que sonho é esse, meu amigo? Ah, quero cair na real aí vocês também, né? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!